Bom dia, boa tarde, boa noite, família! Rapaziada que acompanha o canal, não esquece de deixar seu like favorito Sempre acompanhar o canal, muito obrigado pelo apoio, desculpa a ausência Hoje estamos aqui em um rastrinho de escapamento Barbie, XJ, rapaziada está acostumada E a Roneteira do Vitão As duas, 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 quatro e um só o cano Certo, mano? Obrigado por tudo aí pelo canal, pelo crescimento do canal, caralho E vim com nós aí, na força total, fechou? Então é nóis Ali está a Barbie, estamos no sabadão aqui, sete horas da noite Está ali a Ronete do Vitão E vamos ver aí, quem berra mais Acelerar primeiro, tio? Uma de cada Acelerar uma de cada, é Vai voar essa porra desse escapamento, caralho Vai ter que avuar, tio Vai acabar com essa porra, os vizinhos vai pirar, velho Se é louco, voou um bagulho até na câmera aqui, tio Os vizinhos vai ficar louco, caralho Os escapamentos ele fica vibrando, velho Ah, as vizinhas estão louco É isso aí, família Vamos ver qual que você achou mais alto Deixa aí no fone de ouvidos E aumenta essa porra aí Vamos ver qual que berrou mais Fechou? Tamo junto Quem gosta de Roneteira, deixa o comentário abaixo Quem gosta de Tijoteira, deixa o comentário abaixo Certo, mano? Tamo junto Não esquece daquele like de malandro se gostou do vídeo E vem com nóis Sempre aí Rapaziada monstro Um salve pra todo o Brasil E vem com nóis Até o próximo episódio Vixe maria